Vamos lá, Adorcio, vamos que vamos, estamos prontos pro segundo confronto da série. Pra galera que botou a IG aí no bolão, não desanimem não, que no último confronto deles era o melhor de três. A FX ganhou o primeiro jogo, mas acabou entregando os outros dois. Então, a IG tem sim chance de se recuperar, mas vai ter que dar uma anulada aí no Dwayne B. O The Shine vai ter que brilhar, porque senão fica difícil. Você viu como o pessoal da FX tem medo do The Shine, né? Sim, o Dwayne B falando bem, né? O vídeo mostrando, ó... Pegar Vladimir, pegar alguma outra coisa, ele vai explodir a gente, vai farmar. A FX reconhece o quão boa é a Invictus Games, não dá pra ignorar isso. E é uma série longa, então não tem nada, nada acabado. Por conta disso, eu gostei muito do que o GSTV falou. Acho que foi meio que uma bait aí do time da FPX com esse Renekton pra tomar a Queen no jogo. A gente não falou praticamente do The Shine, não falou praticamente dessa Queen. Ele não conseguiu impactar no jogo. É, pois é, ele ficou sem ter muito como falar, meio sem graça, shy desse jeito que você tá falando. Meio envergonhado. Envergonhado. Mas já tamo aí pros Pix e Buns. Os Buns saindo por ali, Rumble não foi banido. Eu ia falar, o cobertor é curto, cara. Você tem que banir o Ryze. Você tem que banir o Rumble. Mas como é que fica, cara? É, e agora tiveram que banir o Renekton. Porque a gente até conversou, né? Você acabou de falar sobre ter sido mais um bait, realmente, do time da FPX de escolher o Renekton e chamar a Kiana pra jogar contra ele. Então a IG viu que o counter aí da Kiana não tá assim tão... Da Queen, desculpa. Não tá tão counter assim, né? Que essa Queen não vai conseguir partir tão pra cima desse Renekton quanto eles precisam. Então eles preferem tirar o Renekton, que é realmente um problema. Ainda mais pela flexibilidade. A gente complicou o draft deles. O Ning perdeu aí a invencibilidade com o Cell Gragas, mas ainda assim é o campeão escolhido. Vem mais uma vez pro time da Invictus. Volta, Kaisa. Não tem como não pegar agora, né? Passou, tem que pegar. Por mais que a Kaisa já tenha tido jogos ruins contra Lucian, Eze, Varus, Draven, Vayne. Não dá pra você não dar prioridade pra ela. Ela ainda é mais forte, ela ainda é a melhor opção dentro desses abertos. Eles baniram a Zaya pra limitar realmente esse leque dentro dos atiradores. Eles escolhem o Nautilus, que pra mim é a melhor dupla junto da Kaisa. Mas ainda tem muitas escolhas fortes, como por exemplo a Leone. Então eu não acho que a Invictus tá muito mal armada agora pra essa volta. E o Ban de Rumble deve vir na segunda rotação. Eu não acho que a FPX pegue nessa terceira. É, eu não acho que a Invictus vai deixar o Rumble passar de novo. É que assim, você falou, foi um pick, foi uma estratégia pra um jogo. Mas é uma loucurinha você deixar ele passar. Tá aí, ó, tá indo rápido os picks e bans. TK e Varus, dupla tradicional, pega pelo time da IG. Do outro lado já responde com o Lee Sin, o pessoal da FPX. A gente vai entrar na segunda fase de bans. Kayle é removida. Eu acho que nesse confronto anterior, ainda falando de Queen, a Queen não conseguiu carregar o jogo. Não consegue carregar o jogo, né? Como o Vladimir faria, como o Kayle faria. Como o Rumble fez. O problema da Queen é que ela precisa do Snowball. Beleza. O Vlad não. O Vlad pode sair 0-10. Vai chegar em 40 minutos, vai dar um item lá e vai carregar. E aí cai no que o Dwayne B falou naquele vídeo que a gente acompanhou, né? Rumble banido, como o Tchan tinha falado. Mas a FPX já fez o que tinha que fazer com esse Rumble. É, foi o primeiro jogo pra setar um pouco a narrativa, pra setar o que a gente espera dessa série. Eu gosto de ver essa última escolha, essa terceira escolha aqui pro Lee Sin. É importante realmente pro Tchan ter ritmo. Eu gosto do match-up do Lee Sin contra o Gragas também. E agora o Band de LeBlanc seria uma escolha, de certa forma, segura pra essa primeira escolha aqui, pra essa primeira volta do time da FPX. E a gente vai voltando até no que a gente tava vendo lá na fase de entrada, né? Caçador, suporte e atirador. Os times sendo bem seguros com as escolhas dos solo laners que eles têm. E agora tem que mostrar alguma coisa pro time da FPX. Vamos ver se eles guardam do Dwayne B ou se eles guardam da rota superior. Galho. Será? Não. Já jogou de galho, perdeu. Meu, meu, Nautilus Top. Jogou de galho, perdeu. Meu, Blitz aqui. Nautilus Top pro Gingung. Gingung, se vira com esse Nautilão. Não. Nautilus Mid. Tá bom, pode ser onde você quiser, GSTD. Blitz Mid. Blitz, Blitz Jungle. Cara, vou falar pra você. No jogo que fez FPX, I e G, lá na LPL, o Dwayne B jogou de Nautilus. O terceiro jogo. Ele fez Nautilus Mid. É porque o Nautilus do Dwayne B, ele não é tanque. Ele é assassino. Ele é apeio. Ele vai fazer protocinturão, vai partir pra cima, vai matar alguém. Esse Varus não clica contra o Nautilus. O tanqueente vai ter que estar toda hora em cima, toda hora colado, pra conseguir fazer alguma coisa. Enquanto o Nautilus entra, o Blitz tira o tanqueente de perto. E aí vai ficar difícil de ter esse counterplay. Vem agora o Mordekaiser como última escolha pro time da FPX. Também já jogou de Mordekaiser na rota do meio aqui. O Dwayne B, vamos ver como que eles organizam esse draft. A Invictus tá um pouco atordoada, pelo que parece. É, mas eles vieram com esse Vlad do The Shai. E o Vlad na mão do The Shai é um monstro. É um monstro. Eu não sei se é a FPX, tramou alguma coisa, tem alguma coisa marotada. Porque deixaram passar esse Vlad. Eles sabem que esse Vlad é terrível. Olha, o Dwayne B tem só terminando seis jogos. Seis jogos de Nautilus mid durante toda essa etapa. Quatro vitórias e duas derrotas. É o que você vai falar, o Nautilus AP dele. O Mordekaiser, ele vai chegar na luta junto do Vladimir. Vai tirar o Vladimir da luta e deixa o quatro contra quatro acontecer. Porque você quer não lá o The Shai, você tira ele do jogo. Deixa ele sozinho com o Mordekaiser durante um tempinho. É a resposta da FPX pro Vlad do The Shai. Rapaz, esses picks e bans estão acontecendo de maneira muito interessante. O Rookie vem com esse Lucian. A gente não falou ainda. Você tinha comentado da Champion Pool do Rookie. Tem esse Lucian por ali. A gente tá sabendo se vai dar certo, né? Porque eles perderam o jogo que ele jogou de Lucian aqui no Mundial. É, ele quer jogar de uma maneira que ele consiga ter um pouco mais de pressão. O Lucian, por ser um atirador, ele consegue trocar muito bem dano contra qualquer campeão melee. Ele tem também mobilidade. Então ele consegue tentar sair das ofensivas do Nautilus. Uma vez que o Nautilus não tem mais a âncora, é muito difícil ele ainda conseguir trocar com o Lucian. Então se ele errar, é uma troca que pode acabar ficando favorável pro Lucian. Ele ainda vai ter roubo de vida, pode fazer uma espada do rei. Então ele consegue lidar bem com o campeão jogando a uma curta distância dele, enquanto ele ainda devolve dano. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se ele começar a tomar o snowball dessa composição do time do RFCX, fica difícil pro Lucian entrar, né? Uma composição resistente, uma composição que apesar de ser tanque, ainda causa muito dano. Então a IG de novo se arrisca um pouco, mas dá pra dizer que eles foram pegos aí desprevenidos por esse Rift Rink, por essa mudança aí no draft. Tá aí, rapaz. Mas vamos com um passeio em Summoner's Rift pra vocês acompanharem o segundo jogo da série entre FPX e IG. Dá pra perceber que os dois times se prepararam. O FPX, talvez um pouquinho mais, vai conseguindo counterar as armas do time da IG. E tá na tela pra você acompanhar o segundo jogo, o IG contra a FPX. Por enquanto, a gente vê uma IG muito parecida com o que já mostrou nesse Mundial, o Lucian. E a maneira que vai escolhendo? O Ning de Gragas, uau. Você sabe que o Ning vai jogar de Gragas, não é nenhuma surpresa. Tudo bem, você sabe que o Doi Mi pode jogar de Nautilus, ele já teve os jogos na etapa, mas é a maneira como você monta o draft. Você pegou o Nautilus de Kai'Sa, aí a IG falou, beleza, é bot. Devolveu o Varus Tankente. Opa, aí toma um blitz na cara, ele tá assim. Você viu que a IG nem imaginou que esse Nautilus poderia ser mid. Perfeito. Nem lembrou. Puts, ele joga mid, é verdade, ele tem cinco jogos com ele, não sei o quê. Então, eu acho que é nisso a questão que a RPG tá surpreendendo mais. E eles vão criar alguma coisa. Tem o blitão, e é a regra de fila ranqueada, Gruntar. Tem blitão, tem que invadir. Sabe que lá no circuito a gente chama do invadir dos bronzes, isso aí, né? É isso mesmo. Mas no Mundial não dá pra falar isso, cara. É, dá pra falar sim. Tá aí, ó. Eles sabem que eles estão sendo vistos. Tem aquela sentinela do time da IG. Mesmo assim, o Tian vai ficar com esse vermelho. De novo, é como o Ning vai responder do outro lado, mas provavelmente vai verticalizar aí o trabalho na selva. Ele viu, né? A sentinela deu visão da invasão ali. Então ele já tem noção que isso vai acontecer e por isso deve já invadir. O Daimi vai encontrar bastante dificuldade nesse começo, principalmente. O Luciano Rook deve abusar e por isso mesmo o Rook tá de kleptomancia. Sabe que vai poder abusar da kleptomancia. O Baolan, com a sentinela, já tá tentando ir proteger os Krugs ali do Ning e expulsar um pouco o Tian da selva. Deu aquela atrapalhada ali no Tian. Tem que deixar pra trás uns Krugsinhos. Vem chegando agora no meio pra encaixar uma onda sônica se possível, mas o Rook tá em posicionamento defensivo, tranquilo. Do Inbi usando o escudo do Nautilus pra sair um pouquinho de uma troca desfavorável. Tem que farmar mais da torre aí, Do Inbi, porque senão fica difícil. Bem complicado pro Nautilus, né? O ataque básico não é o forte, as habilidades acabam pegando em área, estragando ali os minions, então não é dos mais simples. E o Rook vai abusando bem. O Do Inbi usa o escudo pra segurar, mas o Rook tá lá, abusando da kleptomancia, percebe? Ele já tem escoito, ele tem elixir, já pegou saco de ouro. Então tá bem na avançada. Famoso zoning aí. Se você é novo no League of Legends, tá o zoning que o Blitz faz. Não deixa o Jacky Love e o Baolan farmarem. Atrapalha a experiência, atrapalha o ouro. É muito forte isso aí que a FPX tá fazendo. É, ainda mais nesse começo de jogo, no level 2 pro level 1, onde o Baolan não tem tanto como salvar o Jacky Love, então fica bem complicado pra ele. O Baolan veio de curar, o Jacky Love tá de teleporte, então eles curaram um feitiço defensivo mesmo, porque sabe que se tomar um puxão ele precisa da cura pra ajudar nas trocas. E o Do Inbi, mesmo tomando a pressão, até tá farmando bem. 19, 16, pouca diferença. O Nigg vem chegando aqui pelo meio, mas o Chan tá próximo. A gente pode ver um 2 contra 2 aqui no meio. O Rookie já começa a troca, se afasta. Por enquanto o Nigg vai tranquilo, mas olha o FPX. Colando toda pelo meio do mapa, dá de cara com o Nigg. Ele é puxado, fica travado, jogado pro alto. Eliminado, o First Bank tá na mão do Crispy. Consegue pegar também o Rookie. Ele vai tomando muito dano, usa tudo pra poder escapar do time cruel, é o que é o time do FPX. Que puxão do Crispy, que chegada. O LWX e o Crispy usando bem o momento, a lente do LWX dando visão do Gragas e o engage, o all-in, em cima do Nigg. É o LWX de lente, que já não é tão comum assim, dá visão, puxando o Do Inbi, precisava ter dado flash o Nigg. Na hora que viu o puxão, flash. Porém, acredito eu que o Nigg não imaginava o Blitzcrank. E depois o Crispy puxa o Rookie, cancelando o dash. E por pouco, o Rookie também não é eliminado. Forçou o curar aí do Rookie, né? Já não tem mais essa ferramenta pra poder trabalhar no meio. Tian faz aí uma passagem no meio do mapa. Se você não tem 71% de participação em abates, ficando no bot lane, cara. O Crispy é aí o que tem mais participações de abates no confronto. 71%, e agora a gente tá vendo o Nigg tomando uma pressão danada. O Tian tá aí em cima dele, o Rookie não pode ajudar. O Do Inbi bota a pressão e fica por ali. O Crispy vem chegando com esse Blitz. Vai ser um pesadelo na vida da IG esse Blitz. Olha o que faz a FPX pra proteger o Do Inbi. Beleza? Você toma um Lucian Do Inbi na cara, ainda que ele abitomancia pra abusar da sua vida, nós vamos fechar. Já é a segunda vez que o Blitz tá lá tentando... Opa, puxou os dois! Traz os dois, tão embaixo da torre, mas vão saindo sem muito problema. O Crispy vai dando aula com o Blitz. O Crispy é disparado, disparado não, mas é o melhor suporte desse Mundial. Tá fazendo um Mundial fantástico o Crispy. Não importa o campeão que ele consiga escolher, ele atrapalha o jogo inteiro, tá jogando muito bem. E esse Blitz já tá funcionando, né? Deu o primeiro gank, vai tirando feitiços, agora põe uma pressão na rota inferior. O LWX se virou bem sozinho, não tá tão atrás do farm. Eles conseguiram proteger e deixar o Daimbi na partida. Não tem tanta vantagem pro Rook. O Gingun tá fazendo um bom early game, farmando, empurrando o DeShay. Então a FPX tá jogando segura e tentando proteger os pontos fracos da sua composição. É, meus amigos, o jogo começa bom pro time da FPX. Muita movimentação. A IG continua no páreo, a diferença de ouro é pequena. Todas essas movimentações podem ser ainda punidas pelo time da IG se eles conseguirem controlar e estancar um pouquinho essa sangria inicial. Tem o teleporte ali no Minion, não vai farmar esse não, vai ter que esperar um pouquinho pra poder derrubar. O Tian é uma sombra, uma ameaça aqui pro time da IG. Ele vem chegando, tá no escuro, mas faz a passagem, vai subindo por ali, tá tranquilo, pelo menos agora, a galera da IG lá no bot. O LWX deu esse recal pra voltar com o item porque sabia que o Tian ia chegar também pra ele poder lutar, né? Então, seria uma vantagem. Ele voltou de GPC enquanto o Varus ainda não tinha nada. E ainda tinha uma Big Wave chegando, se eles conseguissem pegar esse abate com essa Big Wave ainda era uma vantagem gigante pro LWX, mas acabaram travando ali o gank, não aconteceu, só foi pra base. Jesse TV, me diz uma coisa, no jogo anterior a gente viu a preocupação da FPX em segurar o The Shai. Agora ele tá de Vladimir, é um campeão que causa muito estrago, que é terrível. A FPX vai dar um pouquinho de atenção, vai deixar quieto, como é que é isso daí? Eu acho que uma das questões do Vladimir é que ele consegue crescer no jogo, mas o tempo dele, se ele tá acompanhando o tempo da partida, se ele tá farmando igual, se ele tá só tendo recurso dividido com o time, ele não fica tão fora de controle e tão rápido, tão cedo. E a FPX é um time que a gente já viu, joga uns 28, 30, 32 minutos. Nesse período, se o Vlad tá acompanhando, ele não tá fora de controle. você ainda lida com ele, você ainda briga, você foca ele, mata ele e ganha a luta. Opa! E nada! E esse puxou, passa por ali, podia ser ainda pior pro time chinês. Tá sendo pior pro Baolan, engolir alguém e proteger, porque o Crispy tá sempre puxando os dois. Ele puxou o Baolan e o Ning. E no tempo, como o Jester falou, o Mordekaiser agora é melhor do que o Vladimir. Nós vimos que o Vladimir não conseguiu jogar muito bem. O Gingong entrou, ultou, eliminou o Gragas. E outra, a Kai'Sa tem dois suportes do seu lado. Primeiro o Crispy dando knock-up, puxando. E aí quando foi o segundo a win, o flash do A&B do lado do FPX, do LWX, pra dar o ataque básico, pra travar, pra usar o controle. Então é assim, é muito difícil você entrar nessa Kai'Sa com dois suportes travando pra cima dela. Primeiro vai o Ning. Dá o combo. Falta dano. Ainda falta o momento. Ele sai, recupera, beleza, o Creep recua, puxão nos dois jogadores. Tudo muito bem utilizado pela FPX. LWX vai batendo, balanço é pra um lado, o Ning tá no meio do ultimate do Gingong, é eliminado. Chega o Vladimir, consegue sair, e aí vem o A&B, flash, ataque básico. Fala, onde você vai, rookie? O que você tá tentando fazer pra encostar na minha Kai'Sa? Não vai encostar. É, meu amigo. E se esse puxão final pega, era mais um abate pro time da FPX, começa a se movimentar o Duimbi, vai encontrar o Ning por ali, tem uma sentinela de controle, ele só recua, não vai nem tirar a sentinela, ele tem que voltar pra farmar, tem uns minions chegando na torre, tô vendo pelo minimapa. Ning agora se aproxima na parte feira do mapa, ele tem o ultimate agora. Será que consegue alguma coisa o Ning? A resposta é não, já vai saindo por ali, não tem como. É impressionante como a FPX, sendo da mesma liga da IG, a IG conhecendo a FPX, tá conseguindo surpreender esse nível. Olha o Crispy, olha o Crispy. Olha o Crispy, já vem com tudo, é jogado pro alto, o Flash consegue tirar o Rook do alcance do Crispy, mas foi por muito pouco, tinha que ter tentado puxar o Rook enquanto ele tava no alto ainda, mas não conseguiram, o Baolan tá assim, o ultimate! Tão indo pra cima da DWX, o Baolan vai sofrendo demais, fechada na nuca, já tem o primeiro abate em cima do Jacky Love, o Baolan também vai ser eliminado, são dois abates para FPX lá no bot, já tô vendo o sinal aqui, que acabou meu amigo, o time da IG tá completamente fora desse segundo jogo. Gruntark passeio, como mecanicamente a FPX tá dando um baile, a DWX agora deu o ultimate pra desviar do ultimate do Jacky Love e deixou o time da IG morto, já sabiam que tavam mortos ali, o puxão do Vlitz veio só pro KS, só pra garantir, até o replay da jogada. Vamos tentar um pick-off, tentam, olha o ultimate do LWX agora, meu Deus do céu, muito rápido, ele não ia morrer, tava chegando todo mundo ali, então ele ia conseguir escapar, aí o puxão pra finalizar, depois o Baolan eliminado, aí tem o dragão sendo feito, tá na mecânica, aí o Fux está ganhando na mecânica nesse jogo. Tá aí, dragão feito, 100% dos dragões dessa série na mão do time da FPX, vão contando, foram 3 no anterior, quarto agora, 5x0 no placar, muita diferença de ouro. É, e agora uma complicação pro time da IG é que eles ficando atrás, essa diferença grande de ouro pra uma composição, que é essa composição resistente, uma composição de death ball que todo mundo é tanque, todo mundo quer chegar junto e causar muito dano junto, é complicado pro time da IG de continuar se mantendo nisso. Eles tem um spike de duas espadas do rei, mas não vai ser tão forte assim porque eles já estão atrás. E na rota superior, o Vlaid não tá fazendo item, ele tem duas partes e dois itens. Então não vai chegar ainda no protocenturão, não vai chegar direto pra uma zona, direto pra algum outro item também com esse codex. Então ele vai ainda se atrasar mais o DeShay nesse jogo e a FPX gosta disso, a FPX vai jogar no tempo deles. E ainda tem um fato, tudo bem. E a Kaisa fez um colhedor. Fez colhedor, rushou colhedor, não é show de canivete, não é Manamune, é colhedor e o Rookie dá sem flash agora. É engage, o puxão pegou, é muito dano e kill pro Dwayne. Lá embaixo a IG tenta responder, em cima do LWZ consegue a eliminação, o Volant vai sair vivo. Uma mínima resposta na parte inferior pro time da IG que agora vai tentar cavar um ouro nas barricadas da FPX. Agora sim, um bom engage, o LWZ não tinha mais o seu flash e acabou sendo eliminado. Mas tá descendo o Tian, o Chris pode tentar um puxão e ajudar o Tian. Puxou o Baolan, o Tian joga onda Sônica no Jack A Love, tem teleporte por aqui, o Jack A Love já tomou muito dano, mas o Tian também, ele é perfurado. Chega o Duimbi, tem duplo teleporte de FPX, flash pra sair da âncora. Persecção então é no Baolan que vai fazendo o que pode, mas vai pra Kov e é outro puxão ali que quase pega no Ning. O time da FPX responde, responde bem, consegue as eliminações na parte inferior também. É, uma ótima chegada do Duimbi, e o LWZ voltando depois da morte. Ele dá uma, opa, Dexai pode ser eliminado, tá no X1. Tá no X1, Ninggu 1 contra o Dexai, força de sangue utilizada, ele busca a proteção da torre e vai saindo numa boa. É aquele momento, ainda não é o momento do Vlad, é difícil, o Mordekaiser é mais forte, ele tá com um abate, vai expulsando, vai pegando ali barricadas, o Doimbi vai roubando o bônus azul, tentando roubar o bônus azul, o Rook chegou agora pra proteger, o Dexai ficou na rota, então assim, momento muito bom pra FPX, eles vão contestar e vão disputar, na verdade, esse objetivo, porque eles têm o controle de grupo dos ultimates ainda e tem o poder do blitz. tá todo mundo por aqui, o Jacky Love tá na parte inferior do mapa, a FPX vai fazendo Arauto e contestando azul ao mesmo tempo, rapaz. O Bolan tenta entregar pro Rook, o Rook consegue fazer o azul, o Crispy tá por ali, com o LWX e o Doimbi, ganhando mais barricadas, mais ouro a favor da FPX, o Arauto vai ficar na mão do Tian, o jogo tá muito encaminhado pra FPX. É, o a FPX, ela queria contestar esse Arauto, colocou só o blitz, porque ele poderia atrapalhar, e o resto foi dominar o mapa, enquanto tinham três ou dois jogadores protegendo o bônus azul, ali, que o blitz tentou contestar, caiu barricadas, e agora tem o Arauto pra dar a cabeçada. Eles não param, lá vem com o Arauto de novo, a FPX pelo flanco, tentando pegar qualquer um, bem na torre, ela já tá no chão, o Crispy puxa o baulano, era o que tava na frente dele, vem pro segunda cabeçada esse Arauto, mais dano pegando por ali, o time da IG não consegue parar a FPX, tá complicado aí, pra galera, o Dwayne B, vai pra cima com tudo, vai carando todo o time da IG, chega a FPX, olha o engage, estoura muito bem o barril, o cronômetro foi optimizado, Crispy fica por ali, tenta ganhar um pouco de tempo, tem teleporte a deixar chegando, o Gingun vai perseguir, vamos ver, porque morre, por aqui esse Nautilus, o Dwayne B caiu, LWZ-X tomou muito dano, ele vai ser eliminado, o Gingun tenta se afastar, o time da IG, finalmente, uma boa resposta deles, é, a FPX deu uma emocionada, principalmente o Dwayne B, ele criou uma luta sozinho, deu uma âncora sozinho, aí beleza, veio toda a resposta, aí ele ainda deu um proto-cinturão pra frente da luta, em vez de usar pra trás, pra tentar escapar, pra tentar criar distância, o LWZ foi obrigado a ultar na frente, na backline, porque ele ia ser eliminado pro time A.T. do Vlad, pra ganhar um escuta e o replay, a âncora pega, no limite da torre, ele vai pra cima, ele já devia ter recuado, já devia ter saído, aí vai ter o engage do Ninho, beleza, ultimate, ele sai, ele dá o cronômetro, ganha tempo, aí agora, ele dá um flash, em vez de sair, ele dá um proto-cinturão pra trás, pra voltar, pra luta, pra voltar no range do Rookie, ele devia ter entrado com o seu time, o LWZ ia morrer, então ele tem que dar ult aqui atrás, mas ainda falta um pouquinho de dano, o ultimate do Tia não é dos melhores, então, foi uma RPG confusa, e a IG falou, aproveitou, foi lá, e pegou sua luta. Será que isso é suficiente pra trazer a IG pra de volta no jogo? Tão vendo aí o dano? Foi um engage absurdo, foi, você dá um pouco de recurso, é importante, principalmente pro Vladimir, você coloca o Vladimir no jogo, e outra, você deu a torre da rota inferior, você deu mais um dragão agora, que seria o primeiro do jogo, então assim, você entregou muitos recursos, tempo de recarga, foi muita coisa que a RPG, deu pra Invictus Games, por essa jogada errada. É, uma jogada que acabou, saindo pela culatra, o time da IG, então, recupera um pouquinho, o Crisp tentando encontrar o Rookie por aqui, só vai encontrar as sentinelas, e a visão que tem, o time da IG, mesmo assim, a FPX vai cercando, o Baolan, tá por ali, o Ning também, eles ficam em posição defensiva, suficientemente longe, do puxão do Crisp, e deve ser o suficiente, pra sair da FPX. Deixar aí, olhou pro Duimbi e falou, aqui não, meu amigo, sai pra lá. E se pega, ele poderia depois tentar sair, com a poça de sangue ali, mas, bom passinho pro lado, e tá aí a diferença de ouro no jogo inteiro, chegou a ser de 3 mil, agora já diminui, cerca ali, quase 2 mil, então, é uma boa vantagem pra FPX ainda, mas, você dá tempo, pra Invictus Games, porque com esse Vladimir, é o que eles querem. Deu tempo, você vê que, deu uma, rearmada aí, o time da IG, vai reposicionar as suas peças, quero acompanhar como que eles vão, botar as suas presenças, se vão chegar no topo, pra ajudar o Deixar, e agora que ele pegou uma eliminaçãozinha, mas, o Vlad tem que ganhar tempo mesmo, né? Tá, olha o FPX fechando. É, pega o level 11, Deixar, ele pode tentar brigar, tentar eliminar alguém. contra três, é assim mesmo? Três jogadores, do FPX, pra cima do Deixar, tomou o silence, o puxão, jogado pro alto, usa a poça de sangue no limite, dá honra, mas é eliminado, LWX garante mais um abate, o terceiro dele no jogo, o FPX, não vai deixar esse vampiro, virar Drácula não. É, eu falei que ele poderia tentar brigar, o problema é que, pra ele, a FPX combô, botão bem, opa, puxão, mais um puxão, em cima agora, do Balanx, puxado duplamente, duplamente, garante o abate, o time do FPX, ele vem avançando, Rookie no meio de todo mundo, a FPX, vai garantir, não só os abates, mas a torre, lá do topo. O DoinB é um monstro ultimate no Rookie, pra não deixar ele escapar, e um ataque básico, pelo limite da parede, gruntar, foi fantástico, o que o DoinB fez agora, e a FPX, volta a ter o controle do jogo. Mostra que aquele engage, foi só uma falha, no percurso, foi só uma pedra, no meio do caminho, eles dão o engage certo, e mostram, mostram o controle, dessa vez, do porquê, eles são tão bons, olha o replay da jogada, o silenciar do blitz, ganha essa jogada, porquê? Ele silencia, aí ele vai dar o puxão, não tem o que o Vlad fazer, no meio do controle, o Vlad toma o chute, o knock up, então não tem como o Vlad, dar ultimate, não usar a posta, então foi tão bem, combado, que não tem o que o Vlad fazer. É, é uma luta, que a IG consegue levar melhor, e na próxima, a FPX mostra, que não tá nem perto, que não foi, animou, mas também, calma aí gente, calma aí, que foi só um errinho, só uma que bateu na trave, e que, mesmo nessa composição, a gente vendo, que há uma esperança, de crescer, de escalar, pro time da IG, eu acho que essa esperança, não dá pra ser assim, tão grande, porque é só o Vlad, os dois atiradores, vão ser moídos, pelo Dwayne B, e pelo Gingun, são dois campeões existentes, dois campeões, que vão demorar, pra cair, e o Dwayne B, vai explodir, esses dois atiradores. Olha o Dwayne B, ele usa a força de sangue, mas é de novo eliminado, cai a redenção por ali, salva a galera, da FPX, que sai impune, de mais uma chegada. E uma jogada inteligente, do Gingun, o Dwayne B estava na torre, e aí chegou todo mundo, pra proteger, aí o que o Gingun fez, ultou o Dwayne B, e falou, você não vai fugir, você não vai sair dessa torre, meu time vai destruir essa torre, e a gente vai te eliminar, e ele cai, 1 barra 3 pro Dwayne B, o Dwayne B, o Dwayne B não consegue jogar, a FPX entendeu, como tem que jogar, contra o DeShay, lá na sua liga, eles sabem que ele é muito bom, eles sabem que ele pode carregar, e ganhar um V9, porque ele é o melhor top no momento, mas a FPX, não deixa ele jogar. Vai conseguindo anular, o time da... Agora, o ultimate, ultou, e falou, beleza, DeShay, você não vai escapar, a gente vai destruir essa torre, e sem a torre, agora não tem mais Dive, então você está morto. Nossa, o Chris que puxou o Minion, o Chris que puxou o Minion, mas foi só o Zonin, não veio não, não veio não, foi só isso, que ele está ali, que ele tinha que fazer. É o suficiente para botar a FPX ainda mais na frente do jogo, eles estão disparados aí, fala para mim. Não dá nem para criticar o Chris, porque ele está acertando todos os puxões ainda. Só zoeiro, só zoeiro, esse aí a gente não pode nem, ele pode puxar quantos Minions ele quiser, depois do que ele já fez. A partir de agora, não precisa acertar mais nenhum puxão. Mais nenhum, nenhum. Zica, mano. Opa, barrigado. Foi o Nying que desvizou, foi mérito do Nying, não demérito do Chris, mas a FPX, vai usando sua vantagem agora para dominar a frente do Covil do Barão e tem mais um dragão para nascer que a FPX pode ir lá contestar. Está na cartilha do League of Legends, meu amigo, com a vantagem dessa, você vai dominar o Covil do Barão, vai trazer o seu adversário para o Marapuca, você quer chamar o time da IG agora, se a IG não vier, beleza, faz o Barão e acaba com o jogo com 28 minutos, que é o que a gente estava vendo o time da FPX fazer. E agora o LWX finalmente acertei o nome dele, rapaz. Está aí com... É porque é LWX com FPX. LWX com FPX, LWZ, enfim, está difícil, mas vai sair. LWX porque é Lin Wei Xiang, que é o nome que eles usavam no time anterior e usavam sempre os iniciais do nome, né? Ele trocou de time, mas não trocou de nome, manteve o mesmo. O Crispy trocou, virou Crispy, não era LQS o Crispy anteriormente, resolveu trocar, mas o LWX ficou, só para confundir aí. É, está bom, né? Está jogando bem, a gente está dando sorte para ele, campeão da liga e tudo mais, tudo escurinho. Show de bola. Bom, dá aquela resetada, dá aquela cadenciada do jogo, os dois times vão reposicionar as suas peças, o Barão passa a ser uma ameaça muito grande, nesse jogo não tem Dragão da Montanha, pelo menos não por enquanto, vai vir um daqui a pouquinho. Tem só para o time da IG, beleza. Não tem para o FFSPX, vai. É, é o FFSPX que está dando o ritmo, que vai fazer o objetivo. Isso, é isso aí. A IG não vai fazer nada no momento, contestar para a IG seria uma boa luta, um pick-off, sabe, eles têm um tankente, eles têm um Gragas, eles têm um Varus, eles têm que dar pick-off. Para a IG voltar nesse jogo, é usando esses controles de grupos para ficar dando pick-off, tira o Lissin, tira a Kaiça, o problema é que está muito complicado, porque a FFSPX tem boas respostas, está próxima, sempre o Doin B parando alguém, ou sempre o Blitz puxando alguém. Ó, eles vão tentar agora, surpreender. Isso é macete, hein? É macetado esse Barão, hein? O time do FFSPX fica por ali, tem teleporte chegando, a FFSPX vai contestar, é a briga em torno do covil do Barão, a IG se afasta, vem chegando, puxado, por enquanto o Ning foi salvo, Chutdown já em cima desse Blitz, o Gingun fica no meio de toda a IG, lá atrás, o DeShay mata mais um, é o perigo desse Vlad, é o perigo desse monstro chamado DeShay, Chutdown também em cima do Gingun, a FFSPX vai sendo obliterada, Doin B faz uma linha de frente muito grande, mas não é o suficiente, ele é eliminado num triple kill do Jacky Love, e é Barão no Ace do time da IG. E era o que a Inventus Game precisava, eles encontram o Blitzcrank do Crispy passando, eles não deixam a FFSP iniciar, eles iniciam, eles dão um pick-off, eliminam o Crispy rapidamente, depois um combo no LWX, tanto controle de grupo, porque não deu tempo para o LWX usar o seu ultimate, ou o seu flash para escapar, de repente a jogada, Crispy na frente, ele vai tentar o puxão, mas ele é surpreendido, toma o ultimate do Varus, viram em cima dele, ele até consegue o puxão, mas não dá para entrar, e agora Gruntar, presta atenção no combo, o ultimate do Vlad, antes de explodir, o LWX tinha que ultar, só que ele não tinha no momento ali, como está, ele espera o Vlad voltar, só que na hora que o Vlad vai voltar, ele toma o ultimate do Gragas, e é eliminado, Gingun também cai, ainda o Tian e o Doenbi tentam tudo, quase que o Doenbi faz um milagre, Tian também, mas ainda falta dano, o momento é da IG, com o Barão na mão. É, e foi um vacilo do time da FPX agora, uma boa maneira que a IG encontrou, de tentar forçar esse erro, e acabou acontecendo, eles forçam o Barão, tem o teleporte, eles iniciam com o jogador a menos, sem o Doenbi ali, o Crisp vai para cima, ele é eliminado direto, então a luta começa mais ou menos, em 4 contra 5, porque o Crisp não serviu de nada, nesse momento da iniciação, e agora, como você disse, o momento do jogo, o tempo do jogo, é da IG, a IG que durante os dois jogos, estava com muita dificuldade, chegar nessa primeira torre da Rota do Meio, agora vai ter espaço, e vai ganhar espaço de mapa, mas ainda tem que tomar cuidado com a Cell. Puxaram o Hulk, ele mais uma vez é salvo pelo Maulant, tem o Rengage, LWX toma muito dano, consegue se afastar, quem acaba morrendo, é o Doenbi, o time da IG pressiona, Redenção fica por ali, a caixa está muito machucada, então vai ter que recuar, o time da IG garante o abate, e vem para botar pressão nessa torre, o time da IG ganhou muita vantagem, nesses últimos momentos, nessas últimas lutas. Ganhou vantagem, ganhou confiança, ganhou ritmo, sabe o que tem que ser feito, para ganhar esse jogo, e sabe que tem o Barão, e com o Barão, é para acabar com a partida, um engage fantástico do Ning na mão, dá o pick-off, o Gingul sumido, tentou entrar, não conseguiu, e a IG vem para a vitória. Mais uma vez para o chão, de novo no Rookie, não tem follow-up de dano suficiente, a IG quer acabar com o jogo, a primeira torre vai sendo alvejada, o Tian eliminado, eliminado, o Dexai consegue mandar ele para a cova, lá em cima, puxado de novo, e eliminado o Jaqueline Love, o time da IG tenta acabar com o jogo, se defende heroicamente, a galera do FPX, eles não querem entregar, o Dexai fica para trás, ganha tempo, mas é eliminado, e a IG é obrigada a recuar, tendo derrubado uma das torres do Nex. É uma boa defesa do LWX com o Doimbi, a IG não conseguiu dar o GG, não conseguiu finalizar, a FPX consegue se manter um pouquinho viva nesse jogo, com mais tempo, então ainda tem as esperanças, de criar uma jogada, e tentar voltar, e tentar vencer essa partida, o Rookie vai tentar surpreender, se o LWX passar, o Rookie vai para cima, não, se não vai acontecer, os dois estão dando recal, mas olha a diferença de ouro, chegou a ser de 5.200 para a FPX, e a 4.000 para a IG, e está aí o replay da jogada, ele é para o chão, todo o combo, o Rookie vai ser obrigado a recuar, tem todo o engage, eles não deixam o Tia entrar, que poça do DeShire, na hora que o Tia chutou, ia fazer um strike, o DeShire não deixou. É meu amigo, é semifinal de Mundial, confronto entre chineses, não tem jogo ganho, a FPX dominou a partida inteira, em uma luta, a IG recupera, traz o jogo para si, quase fecha o jogo, e continua assim, briga para o dragão da montanha, a FPX consegue controlar esse dragão, eles vão se afastando agora, não querem rengange nesse momento, foi obliterado o Ning, agora a FPX quer briga, agora eles fazem rengange, J.K. Love também caiu, no double kill do LWX, a galera da FPX, vem com tudo, vão conseguir o abate, no DeShire, e timidamente, ele vai para a cova, são três eliminações, para o time da FPX, que quer mais, Baolan vai sendo alvejado, olha o Crisp, é a ameaça do puxão, esse não pegou, e o time da FPX, vai recuando, depois do dragão, e de uma luta sensacional, que série é essa, que time é esse, a FPX foi contestar o dragão, com a sua base aberta, depois de perder uma luta, mas no reset da Invictus Game, a Invictus Game não tinha resetado, não tinha se organizado, da melhor maneira, e a FPX foi muito melhor organizada, pega o dragão, e olha lá, o engage, o puxão do Crisp, quando o time que inicia, está vencendo, é claramente isso, o Crisp puxou, eles tiram o Ning, o Ning é eliminado, e o Gingun pega, e não deixa o DeShire entrar, DeShire, você não vai lutar na galera, ele luta no DeShire, acabou a luta, são dois a menos, um já está morto, e o DeShire não tem como lutar, presta atenção, o DeShire não tem como lutar, ele sai do ult, e luta, mas não tem mais cooldown, nas suas habilidades, não tem mais o que fazer. Foi a resposta, o GSTB já tinha falado, o Maderq vai tirar o DeShire do jogo, leva ele para a Narnia, e não tem muito, o que ele possa fazer, no meio do time adversário. É um jogo que de novo, está em aberto, a gente viu a IG conseguindo se adaptar, entendendo o que eles têm que fazer, como eles têm que jogar, na hora que vem o puxão do Glitz, se o time inteiro está junto, não adianta tanto você tirar, mesmo que seja o Rook, eles conseguem ainda, ganhar um pouco no tempo, mas se eles caírem, onde eles não têm visão, a luta é da FPX, e foi isso que rolou agora, não dá para eles somarem um puxão do Crisp, e perder um jogador antes, sem nenhuma reação, sem nenhuma maneira, de responder a isso, e o jogo, por mais que tenha chegado ali, a ver o Nexus, e a bater nessas ruas de Nexus, não está na mão, do time da IG, não é uma composição, que vai necessariamente, cair muito também, no late game do time da FPX, a execução vai ficando mais difícil, a maneira de jogar, vai sendo um pouquinho, mais limitada, mas ainda, é um time que consegue ganhar, mesmo contra esse Vladimir, crescendo na partida, eu estou com um feeling, de IG nesse jogo, mas o jogo está muito em aberto, está muito em aberto, meus amigos, que semifinal, que série, entre os chineses, IG e FPX, 50 segundinhos, para voltar, o inibidor do time da FPX, o barão acabou de nascer, é o objetivo primário, para os times correrem atrás, em uma partida, tão equilibrada, o barão pode, dar vantagem, suficiente para um dos times, fechar o jogo, quase que a IG fechou, com o barão, quase deu, o primeiro barão, quase deu o jogo para a IG, claro, eles eram um Ace, então foi tudo muito bem, organizado, e a FPX quer tentar uma luta, a FPX quer tentar alguma coisa, antes de iniciar esse barão, bandana de Mercúrio, no AWX, puxão, foi Minion, foi puxão no Minion, esse não valeu, reseta por ali, vários erros de mente, isso é importante, mais um puxão que não pega, o Baolan é alvejado, olha o Ingage, deletando o LWX, o time da IG, vem para cima agora com tudo, o Tian não conseguiu entrar, ele está lá atrás, do Inbi é perseguido, vai tomando muito dano, é o Nautilus, mas é o Nautilus afundado, meu amigo, Gingun ficou aqui atrás, parando o Dexai, mas ele também vai ser eliminado, porque toda a IG está ali, levou o dele, está bom demais para o Gingun, recuperou muita vida, Gruntar, foi anulado, levou o Dexai, mas ainda assim, com três abates, a IG é dona do Barão, não sei se eles vão para o Barão, ou se eles vão tentar o GG, tentar ir para a base, o Inibidor não tem muitos Minions não, eles vão tentar o Barão, o problema para a IG, é que o Tian está vivo, o Ningu está um nível na frente, mas o Tian vai tentar o Milagre, eles puxaram o Jack Love, tomam muito dano, mas sai vivo, o Barão foi resetado, o Barão matou o Baolan, Crispim Moran por aqui, resetou, mas é suficiente, nasceu o LWX, vem chegando, o LWX contra três jogadores, ele levou o primeiro, lá vem o monstro, é um carrasco o LWX, é o cara que tem mais abates por jogo no Mundial, e ele não vai deixar a IG fazer Barão. Teleporte do Doenby para proteger o LWX, ele ainda tem ultimate, então se o Doenby der um controle, ele pode dar um follow-up, ele pode chegar, ele para, não sei se precisava do flash, mas ele para o Barão, e é muito importante para a FPX, não deixar a Invictus Game fazer o Barão, a Invictus Game reinicia o objetivo, já voltou o Inibidor, não tem pressão na base, eles vão ter que contestar, o Ningu está voltando a golpear do Ningu. A FPX sabe, a FPX sabe, Doenby está por ali, o Barão está quase pronto, ele usa a carga, vem chegando pelo flanco LWX, o Ningu tomou muito dano, ele já é batido, sai do expurgo, o LWX, vem chegando o Gingun, a galera da IG perde a chance de fazer o Barão, mas eles eliminam o Doenby, o Gingun está muito na alma, contra o Rookie naquele X1, o Gingun vence, o jogo fica muito pegado, e ninguém consegue fazer o Barão. É a bagunça pelo Barão, pelo objetivo, ele é muito importante, o LWX e o Doenby de novo, fazendo um milagre, parando, era uma jogada que a gente estava falando já, o Ultimate do Nautilus, caixando até o final, para parar o Ning, ele é eliminado, e o LWX ainda conseguiu correr o suficiente, e ganhar tempo, puxando o Deschai, o LWX chamou o Deschai e falou, vem me dar um chase, esse chase aqui não sai para nada, vem me seguir, e o Deschai foi. Esse jogo está na mão do LWX, é na habilidade mecânica desse jogador, daqui para frente, o que ele, se for para o FFX ganhar, é ele jogando, é ele saindo dessas iniciações, essa luta na rota do meio, o vacilo dele, ele tinha que estar mais preocupado com a parede, ele tomou a iniciação do Ning, e só foi explodido, sendo que ele tinha flash, então é na habilidade, é no individual, ele voltou, conseguiu devolver, conseguiu parar o barão, mas perde o flash nesse processo, se o flash tivesse sido bom ali na rota do meio, talvez já seria o jogo do time do FPX, eles têm que estar cientes dessas coisas, porque agora não é mais a linha de frente, não é mais o Doenby que vai resolver a partida. Ele deu um E para frente ali, para tentar dar um follow-up no puxão do Blitz, que não aconteceu, e como você falou, ele ficou de cara na parede, de cara para o Nini, foi até fácil o engage do Nini. Está aí de novo a briga pelo barão, a chegada do Inbi, o LWX aqui por baixo, para cima. Foi muito inteligente, o E que ele deu, antes de bater, de destacar mesmo os seus itens, e depois o ultimate do Gragas, ainda foi bom, aí chega o Gingun, ulta o Rookie, o Doenby morre para o barão, o Gingun vai eliminar o Rookie, como nós já vimos, demora um pouquinho, o Rookie mostra um pouco, a área das mecânicas, ganha 800 de ouro, o Gingun, nossa, já voltou com a IG avançando, tem Inibidor. O jogo não para meu amigo, é para matar o narrador, eles vêm chegando agora, no meio do mapa, só tem o Inibidor exposto, o time da FPX se posiciona, para defender, passa o expurgo do Rookie, tentando acertar o Crispy, não tem tanto sucesso assim, não é o melhor alvo para ele, por isso a FPX, ganhou um pouquinho mais de terreno, a IG se posiciona, eles querem levar esse Inibidor, quer abrir Super Minions no meio, mas não consegue, a FPX não cede o território. É, tem cronômetro na mão do Rookie agora, zona na mão do Ning, então maneiras, tem o Vlad com a poça, maneiras tenta sair desse puxão, tenta sair do Inibidor, e puxou, puxou o Baolan, ele vai tomando muito dano, tem a linha de frente do Duimbi, vem chegando todo a FPX, lá atrás para pegar o Rookie, e também o DeShay, vão acompanhar, porque o Baolan está muito na alma, o Duimbi levou dois aqui embaixo, o Ning tenta se segurar, DeShay ainda no meio de todo mundo, mas vai ser abatido, e é um Ace para a FPX. Que luta muito bem organizada, o que o Kingu está fazendo, o Kingu não está deixando, deixar e jogar, esse Vladimir, com três itens, não consegue ser efetivo, e eles foram lá atrás, eliminar o Jack Love, porque o Jack Love, não tinha mais a proteção do Baolan, e se você olhar os itens, o Jack Love não tem o cronômetro, não tem o zona, não tem nada para ele escapar, então, sem o Baolan, que é a QSS ambulante dele, o Tankente, a proteção, foi todo mundo em cima dele, ele cai, o Rookie cai, e a Invictus Gaming, perde a luta, a FPX pega o Barão. Vocês estão vendo aí, o Barão do time da FPX, não tem como contestar, e já está todo mundo morto, é curioso, porque esse puxão do Crisp, vinha acertando o Rookie, vinha acertando o Jack Love, que no primeiro momento, são alvos melhores, porém, o Baolan ia lá, papava o cara que foi puxado, e a FPX não conseguia vantagem na luta, dessa vez, o puxão veio no Baolan, e a galera da FPX consegue esse Ace, mais Barão, para poder tentar fechar o jogo. E ficou melhor ainda, porque eles esperaram os dois jogadores nascer, o Don B e o LWX, e até o Gingu, pronto, garantiram aí o Barão em todo mundo, então é o replay da jogada, puxão fantástico, fantástico em cima do Tankente, Tian vem aqui atrás, o teammate do Nautilus pegando os dois, que jogada do Don B, morre muito rápido o Varus, e aí, não tem o Tankente para proteger, até consegue, na verdade, o Baolan chegar, e eles vão atrás do Rook, só que o Jack Love, já tinha acabado a luta, e aí, Spider-Man, Doin B, acertando no ângulo certo, e pegando o Double Kick. Preparem suas ranqueadas, vai ser Nautilus no mid, aí, direto, meu amigo, tá pensando o quê? Lá vem o time da FPX, recupera a vantagem de ouro, que tinha na partida, recupera o jogo, tem o Barão agora, para tentar finalizar, é um jogo de 36 minutos, longe da linha de conforto, aí, do time da FPX, que acaba tudo com 30, no máximo. E não é tirando os méritos da Invictus Game, que eu ainda acho que a Invictus Game, tem tudo para ganhar esse jogo, ainda podem, mas as duas grandes jogadas, da Invictus Game nessa partida, foram erros da FPX, e a Invictus Game estava lá, para reconhecer o erro, como aquele dash, no meio do LWX, e aquela luta, no meio do Doin B. As duas grandes jogadas, foram a FPX tentando fazer coisas, onde eles não precisavam, sem visão, de maneira desproporcional. Então, a Invictus Game, ainda não forçou tanto, essa FPX, quero ver eles forçarem, lutarem, brigarem, eles estão aceitando, muitas iniciações, claro, é difícil, com tanto controle de grupo, mas estamos ficando atrás. Estou olhando os tempos aqui, 23, 20 segundinhos, para nascer o Ancião, com 4 dragões elementais, o time da FPX, começa a dar a cara, que vai esperar, o dragão Ancião. Eu não sou muito fã, eu sou estilo Toboco, fez barão, tem que ir para cima. Não é perder tempo, do bônus. Está perdendo o tempo do barão, para esperar o dragão, mas vamos ver, porque a FPX, está se posicionando, a IG sabe disso, eles vêm chegando, para contestar, Jacky Love, já tomou o cartão de visitas, ali do LWX, na cara, o dragão Ancião, vai sendo feito, o Gingun, está pelo flanco, ele só tem um objetivo, tirar o Dexai do jogo, a entrada do Nigg, pega, pega aquele ladrão, o Tixinha, ele consegue roubar o dragão, a luta continua, aqui atrás do Jacky Love, está travado, o Gingun, tenta tirar o Rookie, da brincadeira, mesmo assim, o LWX, vai levando todo mundo, o jogo está na mão dele, são 4 abates, da FPX, e eles agora, perderam o dragão, mas tem uma luta, muito favorável, e vão ganhar, em território, o Doinby voltou, para proteger o Inibidor, eles usam o Barão, na onda de Minos, mais próxima da torre, que é da rota inferior, e o Rookie, não está nem aí, para o Doinby, ele vai tentar vencer, esse jogo sozinho, o Doinby tem que defender, quem sabe, alguém mais volte, para proteger, e ajudar o Doinby, tem uma torre, por ali agora, na frente do Nexus, vem chegando o Crispy, o Rookie, vai contra dois, ficou ruim agora, talvez para o Rookie, vai para cima, que é o Abate em cima do Crispy, todo o controle de grupo, do Blitz, e do Nautilus, não é suficiente, para salvar, porém, se você olhar no Pipe, lá embaixo, o time da FX, leva o Inibidor, chega o LWX, para poder botar a ordem, na casa, e ele elimina, obliteram o Rookie, essa caixa, é um carrasco, no jogo, o LWX, mas o Rookie salvou o jogo, o Rookie, salvou a derrota, da Invictus Game, se ele não faz isso, e fica na base, para proteger, ele toma engage, com 4 jogadores da FPX, e é eliminado, então ele salvou, ele foi para o meio, destruiu o Inibidor, e forçou toda a FPX, a recuar, a Dice Recal, a proteger, ainda forçou uma Bandana, uma Cimitarra, no caso, com o ultimate do LWX, tudo, para proteger o Rookie, até o replay da jogada, ele indo para cima do Crispy, garantindo o seu combo, tendo, saindo de tudo, acabou que, meio que o puxão do Blitz, foi cancelado, pelo ultimate do Nautilus, mas entrou o dano, entrou o que precisava, o LWX saiu bem demais, dessa âncora com o E, e aí o LWX chegou, e teve que utilizar tudo, porque assim, o LWX ia morrer, se ele não dar esse ult, se ele não dar esse combo, podia trocar, né, um puro. respira, meu amigo, respira, o jogo segue igual, aquele barão, não fez muita coisa, para o time da FPX, principalmente, porque a IG, cancelou, o roubo do Ning, foi crucial, se a FPX, pega esse, dragão ancião, eles tinham, quatro elementais, então, para eles, era muito mais relevante, eles vêm avançando agora, pelo meio do mapa, tem uma T2 de pé ainda, e provavelmente, eles vão rotacionar, para esse lado do mapa, já está o Tian por ali, para trabalhar nas ondas de Minas. Gruntar, se você olhar, tempo de recarga, principalmente Feitiço, o LWX tem, e o Tian tem, do lado da FPX, e do outro lado, só o Ning, tem, e agora o Baolan, mas os três carries, da IG, os games estão sem flash, isso é muito importante, se a FPX tem o tempo, está anotando, está prestando atenção nisso, gravando nisso, é uma janela de oportunidade boa, para a FPX, forçar alguma coisa, agora. 40 minutos de jogo, sejam bem-vindos, oficialmente, o late game, já estava, agora vamos oficializar, essa brincadeira. Bora. Quem lutar melhor, pode vencer, essa partida, o Rookie, deu para ver, que ele está um monstro, encarando dois adversários, do outro lado, o LWX, está com 12 abates, meu amigo, a situação do jogo, vai depender, de mecânica, de posicionamento, e quem consegue, sair, das iniciações, quem consegue, um pick off, Barão aparece, daqui a pouquinho, 20 segundos, para o Barão nascer. é, WX com essa build, né, com dano, muito dano, bruto, escolhedor, o Homem, parece que uma cimitarra, né, então, um alvo, é, uma build para focar um alvo só, para eliminar um alvo só, para muito ataque básico, nessa caixa, um, Crispy ameaçou ir para cima, o Tian está aqui pelo flanco, a IG não sabe do posicionamento desse Lissin, Baolan faz uma linha de frente, rola aquela flecha, a IG vai jogando no escuro, pelo menos por enquanto. é, o problema para a FPX, é que a base está aberta, então, hum, Tian, qualquer pick off que a FPX sofrer, ou qualquer luta que a FPX perder, acaba o jogo, então a FPX tem que tomar cuidado com as iniciações, o Barão, o Barão tinha sido iniciado do Embi, do Embi foi iniciado, viaja abissal do Baolan com o Jack Love, ganha tempo ali com a Zônia, a luta estoura, mas o do Embi apanha demais, ele usa tudo para escapar, mas é abatido lá do outro lado, Baolan está no meio de todo mundo ainda, o Gingun tenta parar o Dexai, é o trabalho dele nesse jogo, vai tentar acabar o jogo, lá embaixo tem teleporte, o time da FPX tem o avanço da Caixa lá embaixo, a luta continua por aqui, o Tian é o último a ser eliminado, Base Race, LWX vai derrubando, a última atua e vai cair, ele quer matar o jogo, o Dexai está contra ele, é a disputa, a galera da IG só tem que parar o LWX, e no shutdown eles vão vencer essa partida, é o Ace da IG, eles vêm para bater o Nexus exposto, e dá o GG, vitória da IG! Quase no final, o LWX consegue um backdoor ali, um base rush, mas deu o Invictus Game, 1x1 na série. Meu amigo, que série, que partida, seta o tom do Mundial aqui, na semifinal, o IG contra a FPX, uma série que promete ir até o último jogo, de maneira muito emocionante, você vê que não tem jogo fácil, meu amigo, aquela primeira, foi o Malmena ali, um passeio para a FPX, agora a IG mostrou que veio, mostrou que pode, e consegue essa vitória, vocês vão acompanhar tudo isso, nos melhores momentos. O começo foi avassalador para a FPX, pegaram os objetivos, foram pegando kill atrás de kill, deixando o LWX grande, deixando o Doin B ainda maior, o começo do Chris foi muito bom, e a FPX parecia que ia ser de novo um stomp, que ia ser fácil, que ia ser simples, mas aí eles começam a, estamos muito à frente, vamos criar umas jogadas aqui de qualquer jeito, e criam algumas jogadas de qualquer jeito. Esse momento é um momento muito bom da FPX no jogo, de novo uma boa luta, eles já tinham tido o primeiro erro, já tinham aquela jogada do Doin B na roda do meio, já tinha acontecido, onde o Doin B pegou alguns abates, voltou para o jogo, e aí, eles tentam uns pick-offs e etc. E esse foi o segundo erro, onde eles vão todos espalhados, Doin B está distante, eles tomam a iniciação, o Daim B vai chegar agora. Tian estava longe também. Tian estava longe, não conseguia entrar, então assim, voltaram com muitos a menos, o Vumbum também não conseguiu voltar ou chegar, atirar alguém, o Vumbum está de ultimate, morreu de ultimate, então, lutas, sabe, confusas de uma FPX que fazia lutas perfeitas, era uma FPX 880 no mesmo jogo. Jaquilov conseguiu esse triple kill, e fizeram o barão, e foi o ponto que quase que a IG consegue vencer o jogo, tá aí, eles chegaram a derrubar essa torre do Nexus. É, eu acho que esse puxão agora, esse puxão agora é um Jaquilov, meio que ganhou, que protegeu. Se o Jaquilov não morre aí, não, hein? Eles tinham os dois atiradores, eles iam matar todo mundo, e possivelmente venceria uma partida aí, mas ganhou tempo demais esse puxão. E aí, depois a gente vê a FPX brigando no dragão, fazendo uma boa luta após essa defesa, eles conseguindo segurar, mais uma vez, mostrando o poder dessa composição, ótimo puxão do Vitz. Aí o time da FPX se recupera, faz dragão, pega as kills, mostra o poder da composição, controle de grupo, o Tian entra bem, o teammate do Mingun pra tirar o Vladimir, tudo muito bem executado. E aí você vê, aí a FPX jogou na C, e você fala, meu Deus, não tem como eles perderem, não tem como eles executarem de maneira errada uma luta depois de fazer desse jeito. Só que a IG sempre continuava no jogo, sempre. E aí, esse E pra frente da Kai'Sa, ele foi explodido aí. Nossa, mas o que ele foi fazer ali? Sabe, ele não tinha visão, ele não podia ter feito isso. E aí, isso dá de novo o Hit 1 pra Invictus Game. De novo, o time pra Invictus Game ir pra cima da FPX e tentar vencer o jogo. De novo, uma FPX espalhada. Kai'Sa pra um lado, Border Kai'Sa pro outro. Sabe, uma FPX confusa. Uma luta depois, a gente fazia uma luta boa. E isso, meu amigo, foi dando tempo, como você falou, foi dando condição da Invictus vencer a partida. Mas foi aquela briga generalizada pelo Barão, né? Foi um momento do jogo curioso, interessante. Tentaram fazer o Barão umas 300 vezes. Me senti até em casa lá no CFU. Mas aí, no final das contas, a FPX para o Barão da Invictus Game, ganha o espaço, tá morrendo todo mundo, né? Acaba rolando um chase infinito do DeShaya em cima do LWX, que também não dá em nada. E o jogo fica nessa. Fica pegado com muitos abates, poucos objetivos, mas muitos abates até o momento final de a Invictus Game. Aí eu tive a impressão que a FPX ia ganhar o jogo, cara. Porque eles conseguem esse puxão no Baolan, que a primeiro momento não parece interessante pra puxar o TK. Mas o TK tava salvando todo mundo que era puxado. Então, o fato da FPX tirar ele dali, ó, deu a chance pra eles vencerem a luta. Fizeram o Barão e eu achei que eles iam vencer a partida. É, né? Mas pararam pra fazer o Dragão, falei que não era bom. É, foram pro Dragão. Aí, tudo bem, eles têm o Dragão roubado. Aí foi um bom momento pro time de FPX. O Dragão é roubado, mas eles lutam muito melhor. A entrada do Gung-Gum é boa, o time de Doinbi é fantástico, eles saem, o LWX vai lá atrás, consegue os abates. eles vencem essa luta. Tudo bem. O problema... Mas aí o Rook salvou. Foi o Rook. O que o Rook segurou do jogo agora, podendo dar recalto, e aí o Doinbi toma um pick-off. Grande erro. Ele toma um pick-off, então ele força o LWX a tentar dar um backdoor. E aí chega, né, o Vlad, chega o Tankhante. Se ele tivesse conseguido cancelar o teleporte do Vlad ou destruir a torre antes do teleporte cair, acho que ele teria vencido o jogo. É, meus amigos, tá aí, confirmado o ex e a vantagem do time da IG que empata a série um a um do Açú GSTV. Tudo igual aqui na SEMI. Pois é, né? E nessa segunda partida, a gente teve uma partida confusa. Que loucura, que loucura. Porque era assim, eu vou ganhar, então tá assim, ó, pode ganhar. Aí o outro time tá assim, não, ganha você. Por favor, faz questão, pode ganhar. E ficou nessa, o que mais impressiona a GSTV é que durante todas essas lutas as duas equipes lutaram bem porque a outra equipe vacilou, só que ao mesmo tempo toda a luta saía caro. É, mas eram errinhos bem pequenos. Isso. Não era aquele erro, assim, que você fala assim. Não, não, não. Sério? Não, eram pouquinhas coisas, era um passo em falso, era uma iniciação comprada que não tava exatamente no tempo certo, porque aquela luta do Barão que pra mim foi a principal do jogo, a primeira, que o Crispy chegue e dá um puxão, se ele esperasse ali mais uns 3 segundos que a IG ainda ia estar recuando por aquele corredorzinho, ele ainda ia poder conseguir um puxão, ia chegar o do Embi. Então, às vezes, não é uma questão de tanta coisa. Aquela luta na rota do meio, se o LWX tá um pouquinho mais equado, consegue flechar, também conseguiriam vencer. E essa luta agora, se o time da FPX tá um pouquinho mais preparado pra sofrer a iniciação da IG, poderiam também ter conseguido responder um pouquinho melhor. Então foi tudo muito próximo, tudo em alguns pequenos detalhes mesmo, dentro dessa segunda partida. A IG levou a melhor, mas eu acho que ainda eles têm os mesmos problemas que tiveram no primeiro jogo. Ainda tem que tomar cuidado com o começo, com a velocidade que o time da FPX coloca, porque não sei se dá pra depender todo jogo de um erro do time da FPX como foi aquele barão. Agora, GSTV, eu quero saber o destaque, hein? A primeira vitória da Invictus ficou com quem? Esse jogo teve uns três destaques durante o decorrer dele, que ia ganhar, não ia ganhar, não ia ganhar, mas no final, o Rookie, pra mim, realmente foi o cara. Essa jogada que ele fez sozinho na rota do meio, ali ele segurou o jogo e ele teve sempre muito presente, muito constante, jogando bem mesmo com esse Lucian. Durante um período do jogo, pra mim, tinha sido o Ning, mas se o Rookie não segura esse final, não dava IG, então o destaque tem que ser. Olha, Dané, pra gente ficar muito tempo aqui falando sobre essa partida, de tanta coisa que aconteceu, mas, agora a gente vai fazer um intervalo, que tá vindo aí na volta, tem matéria especial, tem mais análises precisas do GSTV, tem terceiro game entre FPX e IG, daqui a pouco. Fica por aí.